Por causa do vazamento, antes mesmo do amanhecer, um buraco de cerca de 2,5 metros de largura e 1,5 metros de profundidade se abriu no asfalto da Avenida São Clemente, com a Padre Wendel, próximo à Praça Campina das Flores, no setor São José. Um ônibus que esperava o sinal abrir, acabou afundando junto com o asfalto e ficou preso. Cerca de 20 passageiros precisaram esperar outro veículo para seguir viagem. Ninguém se machucou. Muita água desceu pela avenida, formando uma pequena correnteza. Motoristas tiveram que redobrar a atenção. A Saneago informou por meio de nota que o problema ocorreu ainda na madrugada dessa quinta-feira por causa de um rompimento na rede de água e que assim que foi notificada, as equipes fecharam o registro para poder trabalhar. Nesse momento, inclusive, a equipe espera a interrupção total da água. Parte da região já está desabastecida. As equipes usaram uma retroescavadeira e também uma bomba ajudou a drenar a água de dentro do buraco. A previsão é que o trabalho para conter o vazamento dure quase todo o dia. Dona Herondina mora no setor, tem caixa d'água em casa, mas sabe que o jeito é mais que nunca economizar. Vou tentar deixar de fazer o que eu tinha que fazer para fazer amanhã, né?